Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público da Câmara Municipal de Capitólio, em Minas Gerais, que será a banca IBAM que irá elaborar a prova. A prova objetiva vai ocorrer no dia 19 de novembro e nesse vídeo eu vou falar sobre os cargos de Assistente Administrativo e Assistente em Tecnologia da Informação. Eu tenho um curso de informática para concurso que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780 e abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar uma playlist de aulas minhas gratuitas com foco na banca IBAM que já está gravada aqui no canal. As inscrições para o concurso começam no dia 13 de setembro de 2023 e vai até o dia 16 de outubro de 2023. A prova objetiva será no dia 19 de novembro de 2023. Bom, aqui tem algumas informações que eu retirei do edital sobre esses dois cargos. Para Assistente Administrativo e Assistente em Tecnologia da Informação tem que ter o Ensino Médio completo, sendo que o Assistente em Tecnologia da Informação tem que ter curso técnico e informático. Aí são duas vagas para Assistente Administrativo e uma vaga para Assistente em Tecnologia de Informação. 35 horas é semanais de trabalho, o primeiro salário é R$ 2.381,50 e o segundo salário R$ 2.500. O que vai ser cobrado na prova? 20 questões de conhecimento específico, 10 de português e 10 de informática. Aqui abaixo tem o conteúdo da informática que vai ser cobrado na prova e nessa playlist abaixo são aulas de outro concurso da IBAN que eu já gravei aqui no canal. O edital é o mesmo. Aí você pode assistir a essas aulas que é para São Lourenço que serve para esse concurso que você vai prestar. Beleza? Aqui tem os pontos da informática que serão cobrados na prova. Primeiro ponto, Microsoft Office do 2016 a 2021, que é o Word, Excel, PowerPoint e Axis. Segundo ponto, Internet e Web. Terceiro ponto, Segurança. Quarto ponto, Microinformática, que é a parte física do computador. E dentro aqui do quarto ponto tem também o sistema operacional Windows 10 e Windows 11. E no quinto ponto, Rede de Computadores. Eu tenho um curso de informática para concurso, que eu já comentei no início do vídeo. Ele é com foco na banca Selecom, mas serve também para a banca IBAN, porque a banca Selecom e a IBAN cobram questões de informática semelhantes. Para adquirir é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do Banco Digital Mercado Pago, que é um banco digital que eu utilizo há 4 anos. E você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está na descrição, você vai ganhar R$15,00 de desconto no seu primeiro pagamento. E eu vou te dar um curso gratuito de Excel para concursos públicos, que serve para a banca IBAN também. É só você instalar o aplicativo pelo meu link, é exclusivo, é seguro, fazer o pagamento de alguma conta sua, me enviar o comprovante pelo WhatsApp, que eu vou disponibilizar para você o curso de Excel. E também eu vou te dar um desconto no meu curso de informática com foco na banca Selecom, que serve para a IBAN. Se você ainda não conhece minha comunidade, aqui no meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Shorts e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela eu vou deixar a playlist de aulas minhas de São Lourenço, que é da banca IBAN também, que serve para esse concurso. Assista essas aulas e compartilhe também nas suas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.